Ok! Hora de estudar! Oi, amiguinhos! Hoje a gente tá em escola fazendo vídeo e a gente é ciranca do YouTube. Meu nome é Nicole e é cara Lígia. A velha é cara do meu irmão e do papai. Mamãe tá aqui também, né, Lígia? Sim. A mamãe é nossa professora. Hoje você quer ensinar as cores para os seus amiguinhos, Nicole, em inglês. Agora a primeira regra que a professora aqui vai dizer. Tinha esse pirulito da Pocah, Nicole? Tá bom. Ah, boazinha você, hein? Esse pirulito vai ficar pra mamãe, tá bom? Eu vou ensinar as cores que são rosa, aranja, verde, vermelho, amarelo. Eu adoro amarelo! E azul! E azul! Red! Red! Yellow! Yellow! Blue! 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 Orange! 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 A cor da árvore Pronto, eu fiz o primeiro olho Agora eu vou fazer a segunda Agora eu vou fazer a cor Que cor? Ok Agora eu tô done E agora olha Então fala pra mim as cores do seu robô em inglês Red, pink, blue, yellow Beijo pra vocês Tchau 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 Tchau